Quem vai me abraçar Quem vai saber me perdoar E quando tantas tardes gelam Quem vai me esquentar Eu sei que é você E a todo instante vai me amar Quando eu olho o que a vida vem se tornar Eu vejo que tudo se resume a te amar O dia sorriu e eu acordei Foi o melhor que já nasceu E é você E só você que o fará durar Não até o fim Até o ciclo terminar Não até morrer Com a terra misturar Que seja para sempre Em todo o sempre O eterno altar Sou eu quem vai amar Quem vai saber te acalmar Ouviu quem vai ouvir Sua doce voz E vai chorar É neste colo aqui Que vai poder se debruçar Mesmo na ausência O coração me te levar Eu não poderia apagar Eu não poderia apagar Tudo isso Eu reviveria Outras trezentas primaveras Olha pra mim Veja o que eu era O que eu era Eu não sei Não até morrer E vou a terra misturar E seja para sempre, tudo sempre No eterno altar Não até o fim Até o ciclo terminar Não até morrer E vou a terra misturar E seja para sempre, tudo sempre E o eterno altar Amém 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 Obrigado.